Aqui tem uma economia paralela, uma para locais e outras para turistas. Então o tal do cookie, que é o dinheiro de turista e o dinheiro normal, dinheiro para a população. Eles estão me perguntando da comida, já tem muito lugar, muito restaurante por aqui, a comida é muito cara, muito cara, custa 100 dólares um jantar, é tipo isso. Queremos para casa para... ... ... ... Enfim, não tem muita internet, não tá? Quando você tá aqui, eu passei tudo, 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 cara É, mas eu tô amando hoje Minha sociedade não tem uns sapos Aqui não tem internet fácil de achar, nem só Aqui é o que eu tô mostrando, aí eu tô mostrando E aí eu tô mostrando um pouco mais de ideia que eu faço E aí eu fiquei com essa tadinha, que é a galera Aqui é a fábrica de arte Então eu tô entendendo, eu tô mostrando a coisa mais incrível Tem as coisas de chico, de quadro, apresentação de diálogo Apresentação de rosto no restaurante Tchau 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 O que é isso? 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 O que é isso?